Oi meus amores, estou aqui nas pernambucanas e olha gente, tem cortina de 2 metros por 1,20 por R$ 49,99 pessoal vou mostrar cama, mesa, banho, elétrons para vocês gente, tem variedades aqui, tem algumas que custavam R$ 79,99 e baixou também o preço R$ 59,99 e olha gente, tem cortina de R$ 119,99, de 2 metros por 1,60 por R$ 99,99 se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisa de preços para economizar, inscreva-se no canal para me acompanhar e se gostar já deixa o like, todos os dias eu gravo em lojas diferentes sofá, capa para sofá R$ 99,99 e olha gente, capa de cadeira R$ 29,99 por aqui também eu encontrei o varão pessoal, a partir de R$ 29,99 e olha gente, almofadas são lindas, tem de cores variadas e hoje R$ 13,99 não vai deixando nos comentários de qual cidade vocês nos assistem, é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham a almofada Fulton tem de R$ 29,99 e hoje com desconto R$ 19,99 tem uma variedade capa para almofada R$ 19,99 capa para sofá de 3 lugares R$ 29,99 e tem almofada gente, olha isso, R$ 39,99 elas custavam quase R$ 70,00 capa de almofada de R$ 9,99 tem de vários preços vou mostrar também tapetes tem esses daqui de R$ 79,99 mas tem vários gente tem grande, tem passadeira já mostro para vocês tem esses de R$ 149,99 aqui é o tamanho deles na plaquinha e o preço mantas para sofá são mantas decorativas muita gente coloca em sofá, poltrona R$ 49,99 dá para colocar também na moradeira tem outras de R$ 99,99 tem de várias cores desliza gente, por aqui tem tapete a partir de R$ 59,99 olha isso pessoal tem vários por aqui tem de R$ 129,99 R$ 69,99 R$ 69,99 se você não for inscrito no canal inscreva-se para me acompanhar se gostar deixa like e não esqueça de ativar o sininho das notificações assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo aqui é a medida dos tapetes tem tapetinhos de R$ 49,99 mas tem mais baratinhos tem de R$ 29,99 e tem ainda mais barato já mostro capacha de R$ 19,99 vários tapetinhos de R$ 19,99 R$ 39,99 e assim vai aqui é R$ 69,99 kit para banheiro e esse R$ 35,99 também kit para banheiro toalha de mesa a partir de R$ 39,99 essas é teca R$ 1,40 por R$ 1,40 quatro lugares e assim R$ 1,40 por R$ 2,10 R$ 49,99 passadeira R$ 99,99 gente tem vários tapetinhos R$ 79,99 sugestão das inscritas e inscritos aqui do canal tapetes de R$ 139,99 eu agradeço a todos que participam eu agradeço a todos que participam deixando suas curtidas compartilhando os nossos vídeos com seus amigos familiares para que alguém conheça o canal eu tinha de tudo um pouco pano de copa R$ 9,99 são esses aqui tem esse gente que é mais caro R$ 15,99 mas são lindos gente olha bem grandes jogo de pano de copa luva é um conjuntinho para a cozinha R$ 29,99 tem várias cores tem mais pano de copa por aqui de R$ 9,99 tem mais baratinho R$ 5,99 esses dias estava R$ 2,99 aqui a chaleira de vidro R$ 149,99 ela é elétrica gente cafeteira a partir de R$ 139,99 aqui é o cantinho do chá do café olha só panela elétrica de R$ 169,99 várias máquinas para fazer café muitos eletroportáteis gente aspirador tem de R$ 299,99 Electrolux outros mais baratos R$ 269,99 e monja R$ 249,99 e olha quantos tem 3 em 1 tem aquele que acompanha MOP liquidificador a partir de R$ 119,99 batadeira planetária R$ 379,99 tem outras mais baratinhas de R$ 119,99 ferro gente tem vários olha isso R$ 119,99 vaporizador R$ 239,99 tem outros ferros por aqui sanduíche e elegril R$ 129,99 aqui é multiprocessador ferro ferro fio R$ 229,99 edificador R$ 99,99 churrasqueira também R$ 99,99 e mais um multiprocessador R$ 189,99 e esse daqui é R$ 129,99 da Malori mixer mixer a partir de R$ 99,99 gente cobertor R$ 159,99 lembrando que está chegando aí o inverno e fica bem mais caro no outono tem alguns dias que também faz frio fritadeira R$ 379,99 e tem mais panela de fazer arroz por aqui gente jogo de cama casal R$ 59,99 quatro peças e o edredom R$ 59,99 aqui tem manta para casal R$ 59,99 aqui gente R$ 69,99 três peças jogo de cama Queen e malha tem nessas cores aqui é o Queen R$ 79,99 da Pernambucanas Casa quatro peças e esse R$ 99,99 jogos de cama casal duplo de quatro peças no tamanho maior ele é R$ 2,50 por R$ 2,20 para colchão de 30 centímetros e esse é duplo percal R$ 169,99 aqui tem alguns produtos do grande desconto R$ 119,99 R$ 99,99 vem coche de solteiro porta travesseiro também tem de casal aqui é R$ 79,99 jogo de cama dupla de solteiro três peças tamanho maior gente R$ 2,50 por R$ 1,40 tem mais por aqui mantinha de solteiro R$ 49,99 dá uma olhadinha na Pernambucana da sua cidade o que tem na liquidação saldão grandes descontos aqui gente olha a Queen R$ 79,99 Manta Queen jogo de cama solteiro R$ 49,99 e aqui é enxoval quatro peças R$ 99,99 pessoal vem até a porta travesseiro tem porta travesseiro individual de R$ 25,99 aqui é a almofada gente R$ 19,99 e refil R$ 12,99 já deixa nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo também compartilha vídeos de outras lojas supermercados para comparação de preços olha que linda essa cama posta e tem o jogo aqui Queen de R$ 199,99 100% algodão tem outros por aqui gente não são tão baratos mas a sugestão esse King R$ 219,99 tem esse um pouco mais barato que é de solteiro R$ 119,99 tem para todos os gostos e bolso gente aqui é blusinhas de R$ 25,99 nas lojas pernambucanas vende tudo gente da sua casa vende lookinhos roupas calçados deixa nos comentários o que você mais pesquisa assim eu mostro no próximo vídeo calça de R$ 99,99 R$ 25,99 R$ 19,99 lembrando que eu faço tour nas lojas não ganho de lojas nem de supermercados mas fico feliz quando eu ganho de você sua curtida seu comentário sua companhia meu muito obrigado e também fico feliz quando vocês falam para mim que tem compartilhado os nossos vídeos com seus amigos familiares para que eles conheçam o canal Routinha de Tudo Um Pouco aqui tem muita coisa de liquidação sandalinha de R$ 15,99 e olha quanta variedade gente e olha pessoal R$ 59,99 tem vários calçados mais calçados por aqui de R$ 35,99 sandalinha de R$ 35,99 tem essa aqui também gente olha que linda mesmo essa daqui gente olha que linda R$ 119,99 tem mais baratinhas de R$ 69,99 e é isso meus amores que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado da pesquisa se gostou inscreva-se no canal deixa seu like fico muito feliz e agradecida e uma dica para o próximo meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e aí Tchau.